um certo dia lá numa fazenda lá tinha um companheiro lá gostava muito de caçar tatu e outros bichos para o mato lá ele vivia para o meio da saroba lá matando os bichos lá e fazendo churrasco ele tinha um cachorrinho assim pequenininho assim que era o xodó dele mesmo aquele cachorrinho ali ele aprendeu mesmo ali na lida do mato ali ele buscava o bicho mesmo onde tivesse ele buscava esse bicho e toda semana esse caboclo chamava esse cachorrinho e bambeava para a lomba buscar tatu outros bichos e o que aparecesse o cachorrinho montava em cima mesmo e trazia aí rapaz mas acontece que um certo dia esse caboclo velho sambou no meio de uma lomba lá com tatu lá e esse cachorrinho para o meio rapaz esse cachorrinho marcou em cima desse tatu e corre daqui pega dali e desapareceu no mundo e esse peão foi atrás chegando lá uns 5 quilômetros longe mais ou menos lá de onde estava lá o cachorro tinha engarupado num tatu rapaz mas o tatu velho tinha afundado num buraco assim ó e esse cachorrinho chegou ali rapaz e meteu a unha olhando para cima ali desse tatu ali que só havia a terra voando e o cachorrinho ali no cabo do tatu ali aí esse companheiro chegou e ficou ali olhando ali atiçando o cachorro ali para pegar o bicho ali mesmo mas acontece que o cachorrinho foi afundando no buraco assim e aí o peão deu aquela olhada assim e usou a maldade mesmo com o cachorrinho ele viu o cachorrinho com o cabinho pulado assim ele sozinho ele grudou esse cachorrinho ali e sambou com ele ali o cachorrinho não podia escapar mesmo não teve jeito sambou o cachorrinho ali daí tá bom passou foi embora só que esse cachorro ficou preguiçoso rapaz depois desse dia o caboclo velho chamava esse cachorrinho para saroba o cachorrinho não queria ir não rapaz preguiçoso mas também né aí mas insistindo aqui e insistindo ali até que o cachorrinho acompanhava ele para caçar de tatu aí chegava lá na saroba rapaz o cachorrinho achava um tatuzinho lá e ó perna atrás desse tatuzinho rapaz tatuzinho afundava no buraco e ele afundava atrás com a unha só para aqui ó cavocando atrás desse tatu mas só que quando o dono chegou perto assim que ele olhou para trás que ele viu o dono assim ó o cachorrinho rapaz fazia assim no buraco não é bobo não sou não é bobo 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 não